E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Novamente, Maiara e Maria Luísa aqui no canal. Maiara e Maria Luísa. Nossa, ficou ótimo, ficou muito uma dupla sertaneja, né? Maiara e Maria Luísa. Maiara e Maria Luísa e Mariana no canal pra falar de... Aquatar. Vocês pediram, vocês informaram. Nossa, mentira. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um do quadro, o elenco perfeito e dessa vez com os livros de Akotar. Então nós vamos pegar os personagens de Akotar dos livros e ver qual ator ou atriz que combina mais com esse personagem, características... Assim, a gente também pegou, assim, a vibe, né? Tipo, a vibe do personagem. É porque também é muito difícil você imaginar uma personagem e ter uma pessoa que bata exatamente com o seu pensamento. E outra, caracterização, caracterização, gente. Não se acalme caso não bata com a imagem que você imaginou. É, a nossa opinião com os atores e as atrizes, que a gente acha que seria um elenco perfeito pra uma série, filme de Akotar. Trabalhamos com o que temos ali. É, internet, pesquisa, é o que... Interesse de alguma coisa. É, exatamente. Uma referência sensorial. E aproveita, enquanto a gente fala os atores, comenta aqui embaixo se você concorda ou não, se esse ator funciona ou não, qual você acha que funciona mais, enfim. É verdade, comenta o seu elenco perfeito. É, aqui embaixo pra gente. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação pra receber sempre as postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E a da Maria e a da Mayara estão aqui na descrição também. E bora pro vídeo! Nossa, se a Mayara estiver igual no meu, eu vou ficar triste. Nossa, eu acho que é impossível. Pior que eu e a Mayara a gente fez ontem, ela tava aqui, a gente tava fazendo, eu tava fazendo a minha lista, né? Aí a gente, a Mayara ficou assim, nossa, eu arranjei uma atriz perfeita pra Nesta, certeza. Aí eu, não, a minha é muito melhor. Aí a gente tá achando que é a mesma, só que a gente não sabe qual que é uma da outra. E a gente não sabe. A gente é meio que chezona. Vai ser tipo um bingo, bingo, estrelas. Ah, e tem um ponto também. Eu acho que, sei lá, eu não coloquei alguns, porque eu não consegui ter esse pensamento. É difícil, gente, é difícil. É, eu peguei alguns, assim, mas não tem todos os personagens. Mas eu sei que a Mayara tem os que eu não tenho. E a Maria também tem alguns, então, tipo... Eu acho que a minha lista tá igual na mãe, porque eu pedi. Não é o nome dos atores. Só os personagens. Não, é o nome do grupo. Ah, tá, não dos atores. Não, não dos atores. Então tá bom. Então tá bom. Mas, ó, uma parte bem difícil foi entrar nesse consenso da idade. Ah, sim, ó. Uma Freire tem 19 e um Riz tem, tipo, 500 anos. É, mas a gente foi basicamente pela aparência, tá, gente? Porque tem gente que tem, sei lá, 19 com cara de 30. Tem gente que tem 30 com cara de 19, então a gente pegou meio que a aparência mesmo que a gente acha. E tem gente também que, tipo, não tem descrição. Tá, vai, vamos. Quem que vai ser o primeiro? A Mayara, a Mayara. Não, não é. A gente escolhe o personagem primeiro. Não sei. A Feire, claro. A Feire. Quem que eu escolhi pra Feire, peraí. Ellen Roche. A Gabi Fala. Natália D. Ai, eu escolhi uma pra Feire. Eu escolhi uma pra Feire. Mas a minha atriz que eu coloquei é porque eu já tenho uma vibe, assim, um pouco... Ai, sei lá, vou falar. É que eu fico com medo de falar. A Adriana Estê. Não, eu coloquei a minha Feire como Alexandra Dario. Gay, eu usei ela, mas não pra Feire. Não pra Feire? Eu achei que ela ia ser muito Feire pra mim, velho. Ai, eu pensei nela. Então, é porque, assim, foi o que eu falei pra Mayara. Eu acho muito difícil escolher a Feire. Porque, basicamente, ela tem que ter um negócio doce. Tem que ter um negócio meio sensual também. E tem que ter um negócio forte. Porque, às vezes, a gente vai pesquisar atrizes pra ser a Feire. E elas são muito doces e não tem aquele negócio forte de, tipo, a pessoa que sustenta a casa, sabe? E eu achei que essa... Aqui, a Alexandra Dario, sei lá como é que fala. Alexandra Dario. Ela tem uma força que eu acho que funciona. Gente, a Feire, eu fiquei indo dentro de duas pessoas, basicamente. Mas a que mais se encaixa com a maneira que eu enxergo a Feire é a... Eu não sei pra não ser o nome dela, tá? Mas é Sabrina Carperton, acho. Carpenter. Isso. Eu sei quem é. Essa daqui. Ela fez um filme da Netflix. Ah, eu gosto. Eu sei quem é. Eu acho legal. Eu acho que ela tem uma cara, tipo, de ter uns 20 anos, mais ou menos. É uma cara que é delicada, mas, ao mesmo tempo, não é, tipo, nossa, que meiguinha. Sim. É... O cabelo também, que eu imagino a Feire com o cabelo um pouco mais escurinho que o da Mato, bem que o dela é mais loiro, mas... Mais tinta. É. Colestou. É. Vai. São embeleza. E outra pessoa que eu acho que se pintasse também o cabelo ia funcionar é a Lily Collins, que é a Emily em Paris. Mas eu acho que talvez se ela pintasse, porque ela tem uma imagem delicadinha, mas também... Eu acho que ela seria muito melhor que o meu Elen. Eu também acho. Porque eu acho que ela tem uma força da Elen de ficar meio surtada, sabe? Tipo, igual a Elen. É o drama. Mas eu acho que a Feire, acho que ela é muito doce pra Feire. Mas a Sabrina Carpenter foi a minha escolha, foi a Sabrina Carpenter. Eu coloquei Ferissa Palmer. Eu não sei quem é, deixa eu ver. Ela. Ah. Eu não achei muito, acho que ela... Não achei que ela tem muito cara de Feire, não. Mas eu acho que ela vem. Não, tá bom, tá no seu coração. Comentem aí, qual das três vocês acharam que funciona mais. Porque assim, eu sou o número quatro, ela... Gente, você nunca assistiu, eu sou o número quatro? Não, eu já assisti, mas eu não lembro dela. E ela é tipo, os badass, assim, sabe? Aquela coisa que ela sobe na moto, bela... Não, miga, eu acho, só que eu acho que ela não tem um negócio doce que a Feire tem, entendeu? É. Mas aí, até o Ultimo Homem, ela é um mocinho. É porque assim, eu não acho... Eu achei ela muito cara de Feire. Mas assim, é mais cora sua. Não, tudo bem que foi errado a escolha. Não, não foi. Cada um... Tá, próximo, próximo. Quem que a gente vai deixar por último, que é o mais... O Riz. Ah, eu acho que vocês não vão gostar do meu, mas... Eu também não acho que vocês vão gostar do meu. É que nada se supera ao Riz, esse é o ponto. Ninguém chegaria aos pés do Riz. A gente ia ter que colocar muito harmonização facial. É, e tipo... Muita coisa você é o Riz. A descrição dele no livro não é como eu imaginava ele. Ah, mas aí eu também... Mas aí você não me imagina nem como? Não é... Loiro de olho azul. Não, não é isso também. Mas, tipo assim, eu... Óbvio, você se baseia na descrição, mas às vezes a minha cabeça, ela monta uma imagem que é da minha cabeça. Ah, às vezes eu faço isso também. Por exemplo, a Evelyn Hugo, sabe? Eu não conseguia pensar que ela era loira. Lia o livro e não... Carincava na minha cabeça que ela era loira. É, pra mim acontece muito isso. Tipo assim, não é que eu distorço, por exemplo. Ele é... Eu tenho isso também. Mas algumas características da pessoa, tipo, às vezes não é 100% do jeito que o livro... É, eu tenho isso também. Tá, vai as irmãs. Ah, mas eu tô... Eu não coloquei lendo, gente. Mãe Mariana! Não, calma, eu não coloquei, eu não consegui pensar. Mas aí eu pensando, assim, comigo mesma, eu quis escolher a Ellen Fannin também, porque eu acho que ela seria uma boa Elaine. Porque eu acho que ela seria, ela é uma boa atriz, ela fez a Aurora lá no negócio. Eu acho que ela tem um peso de drama que a Elaine pode... É, eu acho que ela funciona bastante. Eu coloquei a Samambaia. É, mentira. Eu coloquei a Lily James. A Cinderela. Ah, a Mayara! A Mayara é a minha escolha! Sério? Eu troquei nos 45 do segundo tempo. Eu coloquei ela. Ah, eu gosto, mas não sei. Porque ela faz a Sousa muito bem. E ela tem... E ela é boa atriz. E ela faz o drama dela. Mas... Eu vi ela no negócio... Mas eu pudei, assim, na última hora. Assim, eu fui fechar meu WhatsApp e falei, não, vou mudar a Elaine. Nossa, eu tô emocionada. Ai, gente. Eu coloquei a Elizabeth... Ou, I of Leil, sei lá. Ela faz a Beck de You. E ela faz a Anna no Once Upon a Time. É uma da Elsa. Ah... Nossa, Once Upon a Time. É, só que no Once Upon a Time ela tá, tipo, caracterizada de Anna, né? Então eu acho que ela tem uma carinha de... Ah, eu gostei dela. Eu gostei que a Mariana... Eu gostei da Lily também. Eu gostei da Lily também. Nesta? Nesta. A Mariana... A Mariana... A Mariana Primeira. A Mariana Primeira. Porque a Anna... Nossa, a minha tá muito boa, sinceramente. Eu escolhi, acho que eu não vou precisar pegar a foto dessa. Eu escolhi a Sophie Turner. Que é a Sansa. E hoje esposa de J.J. Jonas. Mas... É, ela tem que funcionar. Eu acho que ela tem... Eu acho que tem um pequeno problema. Por quê? Porque a minha tem a mais velha. Sophie é muito nova. Eu também acho. Eu não acho que ela tem cara de nova. Tanto que é uma... Eu acho que ela tem cara de velha, mas eu acho que... A Nesta seria a mais velha que ela, entendeu? Eu acho que funciona, porque a Sophie tem uma cara meio tipo... Ela tem uma cara de arrogância. Ela tem uma altiveza, assim. Então eu... Tô começando a duvidar da minha. Tem que ser tudo cool. Não, eu não vou ser verdadeira. Gente, ó... Eu... Quer ver que ela não vai gostar? Não, gente. É uma... A gente tá de matriz. Como você não tem que ser matriz de responsa. Porque é um papel de responsa. Vai. Aí eu coloquei... Ninguém mais... Ninguém menos... Que Jennifer Lawrence. Coloquei Jennifer Lawrence. Nossa, nada a ver. Nossa, que merda. Nossa. Não, gente. Ó, edição. Bota aquela cena final. Edição, eu sou edição. Por isso. A Jennifer Lawrence tem uma cartiçonsa de... Gente. Lávore e chuchu. Bem, eu assisti os filmes dela. Não, a Jennifer Lawrence é boa, mas pra Nesta, amiga. Amiga, não. Ó, edição. Aquela cena final do Enxamas. Que ela tá deitada. Ela tá chorando porque falou que o doze não existe mais. Ela tá chorando. Não, eu gosto dela. Ela olha e o olhar dela é tipo ódio. E a Nessa tem que ter esse olhar de ódio. Pra queimar o caldeirão. Sofie Turner é muito melhor. Ela tem muito mais cara de arrogante. Não sei. É que eu acho que a Jennifer Lawrence... Cara de Jennifer Lawrence. Ah, sei lá, gente. Ó, não tô sabendo lidar agora. Eu não esperava nunca que você falasse Jennifer Lawrence. Nossa, eu imaginei alguém... Ó, porque olha. A cara da Sofie Turner, ela tem uma cara de nojenta. Não, eu acho que a... Mas ela tem Regina George, entendeu? É a nojenta do colegial. Não, nada a ver. Eu acho que ela faria muito bem uma Nesta. Eu acho que ela faria muito bem. Bom, a minha... Eu coloquei muito mais pela atuação, assim. E eu acho que ela daria uma boa Nesta. Que é a Natalie Dorme. Que é a Marjorie do Girl of Thrones. Eu pensei ela como iante. É, ela poderia ser uma boa iante também. Então... Essa aqui. Eu acho que ela seria uma ótima Nesta. Eu acho que ela seria uma ótima iante também, na realidade. Porque ela tem um quê disso. Mas eu acho que ela faria muito bem uma Nesta também. Porque ela já é um pouco mais velha, assim. Sei lá. Eu acho que seria bom. Muito puta. Eu adoro a Marjorie do Girl of Thrones. Não pode contrariar ela. Porque ela fica puta. Eu tenho uma muito boa. Ah, gente. Nossa, que lindo. Eu gosto da Jennifer Lawrence. E basicamente, eu acho que ela entraria muito mais na Faye do que na Nesta. Eu também acho. Porque a Jennifer Lawrence, ela tem muito negócio de sentimento. Ela mostra muito sentimento na cena. E a Faye é muito mais assim do que a Nesta. A Nesta é muito centrada. Tipo assim, estou sentindo por dentro, mas não estou demonstrando nada. Mas aí, a partir do terceiro livro, tudo muda, né? A Nesta tem que ter responsa. E aí, depois, tem a corte de... Mas isso não quer dizer que ela é deixada pelos sentimentos, não. Ela não é nem o povo deixada pelos sentimentos. Tipo, do que ela sente. Nada. Falando desse livro que vai passar agora. Mas a gente nem sabe como é esse livro. É, amiga. É que elas não leram o capítulo extra, gente. Não leram. Não leram. E elas não falam que eu estou falando. Mas você não quer ver. Duas horas depois... O meu Rising é o Tony Mafud. 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 O Tony Ham. Eu acho que ele é parecido com o Rising. Também foi muito difícil. Eu coloquei ele. Porque eu achei assim. Nada que eu procure vai ser igual ao Rising. Então, tipo, não tinha muito o que eu colocar. Eu coloquei ele porque foi o mais perto que eu cheguei. Mas, sinceramente, nada que a gente vai colocar aqui vai chegar aos pés do Rising. Eu fiquei em dúvida entre dois. Que são os mais óbvios. Eu acho que qualquer um que pensa o primeiro é muito óbvio. Daí por isso que eu não coloquei ele. Que é o Harry Cavill. Todo mundo pensa. Aí eu falo, tipo, tá, não vou escolher ele porque é o mais óbvio sempre. Eu achei ele mais muito grandão, assim. Mas o Rising é de cagou. O Rising é de norte, amor. Você não leu a descrição do filme. Pensa nos músculos daquele cara. É de brilhatura. Mas aí a pobre meceu, né? E daí o que eu coloquei? Jamie Dornal. 50 tons de cinza. Ai, não. Por quê? Por causa da sedução e tal. E eu acho que ele é um ator. Ah, isso é bem maior. Porque o Rising é difícil. O Rising é difícil porque tem um negócio que... Ele é, tipo, cafajestro, não sei o que, sedutor, talalá, talalá. Mas ele também tem um negócio sarcástico, não sei o que, talalá, talalá. Porque ele faz piadinhas dele. Só que daí eu fiquei, tipo, putz, eu não consigo pensar em alguém que seria bom nos dois mundos. É porque não existe. Não existe pessoa que se compare ao Rising. Pelo menos o Jamie Dornal entregou muito bem o sedutor ali. O ator que eu escolhi, ele é um pouco mais velho do que eu imagino o Rising, mas era o que tinha, amor. Eu escolhi o Ian Somerhal. Já vi que eu falei. Eu pensei nele, mas todo mundo assiste. É, eu nunca assisti, então, tipo, eu não sei. Eu nunca assisti também. Eu acho ele maravilhoso. Mas ele é um papel legal. Ele tem essa vibe meio... Ah, até que gostei. Eu só achei ele um pouco mais velho do que eu imagino o Rising. Escolheu o mesmo amor que... Todo mundo escolheu a mesma amor. Certeza. Vamos de mora, então. Quem vai ser amor? Todo mundo vai falar. Um, dois, três... Margot Robbie! Não tem como escolher outra pessoa, gente. Eu li a descrição e falei Margot Robbie. Não tem... Não tem... A gente é unânime aqui, é Margot Robbie. Ah, Margot Robbie podia fazer tudo também. É, ela é maravilhosa. Mas pra amor ela é perfeita. Parece que reveram um papel pra ela, assim. É... Tamely. Eu coloquei o... Gente, eu não sei falar o sobrenome. Tudo bem. Alexander Skarsgård é o irmão do cara que fez o Pennywise. Ele fez A Lenda de Tarzan. E eu nunca tinha assistido. Essa é a discussão da TV? Eu falei assim, olha, tem que ouvir, né? Ah, tá. Deixa eu ver, né? Tipo, porque a cabaneira tá cumprindo o Tarzan. Dá uma vibe, seu baixo. Acho que bom. Ah, tá bom. Não foi hoje, não. 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 O meu é o Sam Cleffin, que é o Finnick de Jogos Rorais. Ah. E eu vi que ele... Eu assisti a Nola Holmes também e ele fez o Mycroft. Então, tipo, eu acho que ele tem essa pegada também de vilão. E ele já fez também o... Como eu era antes de você. É, mas é vilão. Hã? Ele é vilão. Não, então... Ah, eu coloquei vilão. Ele também tem esse lado romântico. Então, acho que poderia ser um Tamely legal. Porque ele... Né, a gente sabe que o Tamely no começo é um perfeito cavaleiro. E aí, no resto, ele é um bosta. Então, né, eu acho que ele consegue fazer essa vibe bem legal. O meu ator, eu conheci ele pela primeira vez, assistindo a The On Seam. Mas parece que ela, né, jantou com ele. É, sem ideia, né. E depois ele entrou em Grey's Anatomy, há uns dois anos atrás. Que é o Chris Carmel, que eu acho que... Eu não sei assim. É, pode ser um Tamely. Mas eu acho que ele seria um bom Tamely. É, eu acho que ele faria bem também. Eu acho que a aparência. Gente, relembrando, a gente tá julgando só pela aparência e, tipo, pelos papéis que as pessoas já fizeram em outros filmes, sabe? Sim. E pela vibe que a gente acha que a pessoa passa. Não, tipo, que a pessoa seja realmente, por exemplo, sonsa ou com cara de chato. Ou seja chato. Vamos lembrar isso. A gente acredita no potencial. Estamos julgando, literalmente, pela capa. É isso que acontece. Ai, minha... Gente, a minha Ameren é... A minha Ameren, eu acho que ninguém vai gostar da minha Ameren. Primeira coisa que eu queria ressaltar é que a gente até comentou isso esses dias. A gente não consegue entender porque todo mundo coloca a Ameren oriental. Tipo, não tem nenhuma descrição dela, tipo, de olhos puxados, esse negócio assim. Ela é com o olho prateado só. E ela é bronzeada. Sim, não que eu fique, tipo, muito incomodada com isso. Eu até concordo com algumas Ameren que aparecem, mas eu não sei porque toda a fanart é, tipo, dela de olho puxado, eu não sei o que. A não ser que a tradução ou uma embanda numa coisa. Ai, a gente, né? Eu coloquei, gente, a Zoe Kravitz. Gente, olha isso. Ai, eu acho que ela seria uma boa Ameren. Eu imagino ela diferente. Minga, ela fez, ela fez, ela fez Animais Fantásticos. Animais Fantásticos. Você esqueceu que você falasse ela, eu já teria, ó. Mas, gente, ela é bronze. Nossa, toda essa atriz. Gente, ela. E ela tem uma cara meio de misteriosa, seria perfeita pra Ameren. Eu concordo. Concordo plenamente. Posso. Vocês vão gostar? Até eu tô questionando, eu quero escolher a da Mayara também, não quero colocar a minha. Eu coloquei uma atriz porque eu gosto muito da atuação dela. É mais que uma atuação que eu coloquei ela. Porque eu acho que ela seria uma boa Ameren, porque a Ameren tem um peso, né? Ela tem toda uma história, uma, como é que fala? Um subtexto no negócio. E eu coloquei a Landa Parril. Para de rir, eu adoro ela. Eu acho que ela seria uma boa Ameren. Eu adoro ela, mas vai ser uma boa Ameren, tá? É, mas é que daí, mas é daí que vai muito com a Regina, né? Se ela fosse a Ameren. A minha Ameren é a Alexandra Daryl. Nossa, nada a ver. Porque eu acho que ela tem a personalidade forte que a Ameren tem. Eu tava pensando em alguém com o olho muito claro, porque, tipo, tudo bem, é azul, não é pra tear. Não, mas eu tava imaginando, procurando uma pessoa que... E eu imagino a Ameren com o cabelo chanelzinho, e ela não tem. Mas é isso, eu não lembrava que a Ameren tinha pele brilhoseada. Acho que nem prestei atenção, na verdade, nisso do livro. É que eu fui mais pela personalidade. Mas o resto tá ótimo, eu adorei o resto. É só esse que me ornou mesmo. Azerel, Azerel, Azerel. Eu não sei se foi difícil. Eu quero saber, eu não coloquei, gente, porque eu não consegui pensar. Eu coloquei, então eu não faço ideia de quem é. Gente, eu pesquisei tanto pra ele, tanto, 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 ninguém chegou também ao negócio que eu achava. Eu imagino ele meio meio ambiente. Calma, deixa a Maria falar primeiro, que eu sou o mais interessante. Was there Matthew Daryl, que é o irmão da Alexandra? Meu Deus, você colocou a família inteira. Ele é potenteo. E ele vai chat on Hunters. Ele funciona, acho, também. Eu imagino ele meio assim. É, gente, acho que funciona ele. O meu, eu pensei, tipo, Azerel, misterioso. Eu coloquei o Thel James. O Tobias, é o número 4 do Divergente. Você pegou o elenco dele de Divergente? Não, moça. Mentira. Ah, eu gosto dele, mas eu não acho que foi assim, tipo, nossa, o Azerel. Mas eu acho que ele é bem legal mesmo, porque ele tem um ar misterioso. E tem uma cara de sério. Ele é tudo, vamos ser sincera. Vamos abrir o jogo aqui, gente. E envergadura, né, gente? Não, e as cenas de Divergente, né? Que a gente sabe que tem um negócio. E já tem a tatuagem nas costas. Tudo pra gente. Tudo pra gente. Tudo, gente. Eu, eu, eu apoio, eu apoio. Gostei dos dois, na verdade. Eu não falei porque ela foi. Os dois funcionam. Mas é que... Eu não pus. Aí a gente colocou... Ah, vocês colocaram o rei de Hyber, né? Coloquei. Ah, eu vou de Cassian. Cassian. Mas, gente, esse menino é difícil de achar. Nossa, o meu Cassian tá um lixo. Gente, eu gostei do meu Cassian. Achei que funciona. O meu toma merda. Eu vou falar, não, eu já sei o Cassian no Brasil. Olha, gente, eu queria... Primeiramente... Você vai começar, então, vai. O Cassian é, tipo, o Jason Momoa. Eu falei ele! Tipo... Mas, tipo... Não, mas eu não coloquei ele. Pra mim, é essa imagem. Só que, tipo, se fosse fazer hoje, o Jason Momoa já não funcionaria o meu papel. Ah, gente, agora eu não quero falar o meu. Mas eu coloquei outra pessoa. Quem você colocou? Eu coloquei... Gente, é assim... Fala quem você colocou! Caracterização, vou levar tudo isso. Eu coloquei o Chris Hemsworth. Porque eu assisti Thor Ragnarok. Ah, eu achei que funciona. Eu acho que ele morre de, tipo... Eu acho que pode funcionar. Eu só imagino... Eu acho que ele tem uma vibe um pouco de Jason Momoa. Só que é mais o Jason Momoa. Mas eu acho que ele tem um pouco a vibe do cara. Eu só acho o Chris Hemsworth. Mas aí, tipo, vai caracterizar o negócio que você falou. Eu acho ele muito clarinho pro papel. Sim, mas daí... Não, é que a cor de pele também... É, tem um negócio de cor de pele, né? É. Porque o Jason Momoa, se ele fosse 10 anos mais novo... É, não. O Jason Momoa, eu acho que seria perfeito pro Cassian mesmo. É que, assim, o que que acontece? Eu acho que o Cassian é muito bobão. Tipo assim, de um jeito positivo. Ele tem toda uma comicidade ali que traz a... A parte cômica das cenas. Então, eu acho que ele tem que ser um pouco mais crianção, assim. E aí, eu achei que o Chris Pratt combina com ele. Porque ele já tem essa vibe meio, assim, no Guardiões da Galáxia, entendeu? É, ele é bem bobão. E aí, eu achei que dá pra combinar um pouco. Mas agora eu tô achando que Jason Momoa é muito melhor. Agora, a Maranta. Eu coloquei a Julianne Moore, que eu acho que ela combina muito. Ah, combina sim. Ela é muito boa pra Maranta. Eu acho que ela tem uma cara de mar. Ela tem uma cara de mar. Eu coloquei a Jessica Chastain. Ela parece muito legal. E, eu não sei se você vai gostar, mas eu imagino a Julianne Jolie. Eu gosto, mas é que... É, a gente... Mas eu acho que ela tem, óbvio, potencial pra fazer o papel. Mas eu não sei. Mas eu imagino ela bem assim. Eu achei, tipo, essas mais delicadas, assim. Mas eu acho que é fisicamente. A Julianne Moore, eu acho que a Julianne Moore... Gente, eu tô confundindo essa pessoa. Coisa mais, combina mais. Ela fez... Ai, gente, desculpa. Gostei da Massa. Nossa, perfeita. Eu vou colocar a foto de bruxa dela aí pra vocês. Ah, e eu e a Mara, a gente escolheu o entalhador de ossos. Sim. Só que a gente escolheu, tipo assim, na versão... Da Feire. É, filho da Feire. Que ela vê a criança, né? Criança. Mas no nosso caso, esse é um pré-adolescente. Ah, mas passa. É porque no livro fala que tem 7, 8 anos. Mas no nosso caso, esse é um pré-adolescente. É, e outra. Filho da Feire, que seja. Filho da Feire, que eu... Aidan Gallagher. Que eu não sei qual o nome. Tudo esse ator. Eu amo ele. Ele é perfeito, gente. Ela tem a... É o 5 do The Umbrella Academy. Ele é um mini Reese. Mas se você assiste... Ele é mesmo, eu também acho. The Umbrella Academy. Ele tem... É que, tipo, eu acho que você não vai curtir, mas é que ele atua muito bem. Ele tem 16 anos e atua muito bem. Ah tá, ele cresceu uns anos. Ele cresceu uns anos. Elas viram ele pré-adolescente, né? Tipo, agora ele tá mais velho, sabe? Combina, não combina? Ele é muito... Olha isso. Eu sei que esse cara já fez outra coisa. Tá bom, gente. Não, pra mim ele é muito... Passa, passa, passa. Ele é muito bovinho. Ó, se a Cotar for lá na frente, ele vai servir isso pra gente. Eu também acabei de falar pra eles. Ah, você falou isso pra ele, então eu não vi. Que louca. Enfim, pra mim ele é tudo. Eu adoro ele, gente. Ele é muito... Não, ele é perfeito. Ele é muito. Esse foi o nosso elenco perfeito de a Cotar. Gente, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Comentem aqui que as minhas escolhas foram melhores, que a Mariana concordou com todas as minhas. Claro que respeitando todas as opiniões, a gente só tá aqui pra jogar a conversa fora, pra pensar num elenco bom, pra gente ter um futuro, uma futura série, um futuro filme. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Inclusive, vamos agradecer. Obrigada pelos comentários, tá, gente? Sim. Obrigada, gente. Os vídeos de a Cotar sempre estão tendo muitas visualizações, a gente agradece muito, vocês são muito fofos. Olha, vocês estão incentivando a gente a falar mais. É. Se vocês estão dando corda, a gente vai pegar a corda, a gente vai falar mais. É, vocês pensem bem mesmo. A corda pro maluco se for a cara. Vocês pensem bem no que vocês estão fazendo, que a gente, ó, falou de... Se vocês querem a Cotar, a gente inventa o jogo, não sei da onde. E a gente espreme o conteúdo. A gente espreme a Cotar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.